Shopping da Criança, ó, 4 anos de referência no atendimento à saúde. Joga na TV, CVT. Vamos lá. Serviços de saúde, exames, tem um espaço lúdico e até entrega de lanches. Inaugurado em 2020, o Shopping da Criança em São Luís oferta de terça a domingo uma série de serviços gratuitos para crianças com idade até 14 anos. E são várias especialidades. Assistente social, médico pediatra, educador físico, fisioterapeuta, fonodiólogo, nutricionista e muito mais. Sem contar que o espaço também pode ser palco de aniversários para a comunidade. Tudo isso em ambiente acolhedor e humanizado. O Shopping da Criança é bem acolhedor. A criança vem se consultar, depois da consulta ela pode brincar, ela tem o lanche, né, ela tem a oportunidade de fazer o aniversário dela, né, ganhando um bolo, ganhando um espaço, né, que às vezes a mãe não pode alugar um espaço com esse tanto de brinquedo, né. Então, assim, o Shopping da Criança, ele é um acolhimento, né, a gente costuma falar que ele é um órgão de acolhimento. São especialistas que trabalham aqui dedicados aos melhores resultados. É, principalmente quando a criança não come nada, tem seletividade alimentar, e aí ela volta, tia, eu comi cenoura, eu comi arroz. Porque a maioria que, às vezes, tem seletividade alimentar, ou não come arroz, nem come macarrão, coisa simples. E aí, quando eles voltam falando que comeu, é bom. Quem recebe o atendimento sabe muito bem o quanto é importante o Shopping da Criança. Ah, tem me ajudado muito, porque o João Miguel, ele tem autista, TDAH, TOGE, isso me ajuda, porque já tem melhorado o comportamento, e em ambas partes melhorou a minha vida. Muito bom estar aqui com um especialista, assistente ansiosa, ele me ajuda em várias etapas da vida mesmo, com meus meninos, entendeu? O dom, todos nós sabemos que tem aquele dom de levar a saúde para você, né. Lá junto ao dom há muitos anos, ao CTR, abraço ao Márcia Sub, a toda essa gente que faz o CTR, que é diagnóstico por imagem, e o dom dia e noite lá, na nossa Lagoa, para você conferir, né. Chegou em São Luís, dom Hospital Dia. Uma estrutura preparada para procedimentos e cirurgias de pequena e média complexidade. Com tecnologia de ponta. Internação de até 12 horas e a qualidade dom que você já conhece. Com localização privilegiada, possui moderna recepção. 4 salas de cirurgia. 2 salas para pequenos procedimentos. 4 leitos de observação pós-cirurgia. 6 leitos de recuperação pós-anestesia. 16 modernos apartamentos. Sala de estar médica e diversos planos de saúde credenciados. Com uma estrutura de ponta, atendimento eficiente e humanizado, estamos prontos para acolher diversas especialidades. E uma delas pode ser a sua. Junte-se à nossa equipe e ofereça um serviço de excelência. Dom Hospital Dia. Agilidade e segurança que a saúde do seu paciente merece. Agende uma visita guiada pelo telefone 989-9217-1280. O SENAC, doutor Ayrton Batista, não? Qual o recado do SENAC hoje? Vamos ver, confira aí, vamos lá. Sabemos que o mundo mudou, as relações mudaram, a educação mudou. Tivemos que dar um passo atrás para dar muitos adiante. Mas o nosso entendimento sobre qualificar pessoas para o mundo do trabalho continua o mesmo. Pois entendemos que somente por meio da educação, as portas de um futuro de esperança estarão abertas. Por trás de tudo o que passamos, existe o sentimento de ir em frente. Não medindo esforços para ajudar homens e mulheres que buscam novos horizontes. Cada um com o seu mundo, com a sua realidade. Contudo, com um objetivo comum. Estudar, se qualificar, transformar a sua vida. Nós sempre estaremos aqui para vocês. As nossas equipes continuam dando o seu melhor para atender você e juntos ajudá-lo a construir os seus sonhos. Ontem e hoje e sempre, com respeito e compromisso, continuaremos a levar o que há de melhor. O conhecimento. SENAC. Educação que transforma. Governo amplia a faixa etária de vacinação. O governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, ampliou a faixa etária do público-alvo da campanha de vacinação contra a influenza. A partir de seis meses de idade, já pode vacinar. Com esta nova recomendação do Ministério da Saúde, o governo do Estado, a Secretaria de Saúde do Estado, está agora trabalhando com essa nova faixa etária e a disponibilidade dos não vacinados a partir de seis meses de idade. Para que a gente possa manter a nossa população maranhense protegida contra esse vírus e nós temos vacinas para combater. A influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório e é de alta transmissibilidade. Joseph, de 16 anos, veio vacinar contra a gripe e falou da importância da redução da faixa etária para vacinação contra a influenza. É importante por conta que vai meio que abranger mais pessoas e principalmente as crianças, que são as mais vulneráveis. O propósito da diminuição da faixa etária é reduzir internações, complicações e óbitos. A vacinação acontece em todos os postos de saúde do Estado, das 8 às 18 horas e aos sábados, em São Luís, nas Policlínicas, Cidade Operária e Vinhais, das 8 ao meio-dia. Para vacinar, é preciso apresentar documento de identificação e caderneta de vacinação.